Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2019 para PC no modo rumo ao estrelado. Estamos na nossa terceira temporada ao serviço aqui do Sporting Braga. E pessoal, ontem foi mais uma vitória, foi mais um bom jogo que fizemos e ganhámos aqui 3-0 frente ao Desportivo das Aves na nossa casa. Hoje temos mais um jogo seguido na nossa casa e vai ser contra o Boa Vista. Por isso, Iga, vamos embora. E vamos ver se vamos conseguir aqui mais 3 pontinhos. Vamos ver se vamos conseguir aqui mais 3 pontinhos. Eu confesso que no jogo de ontem fiquei um bocado preocupado porque eu caí duas vezes e demorei muito tempo para me levantar. Eu não sei se está aqui à vista uma lesão. Se não, eu espero que não. Pronto. Então vamos lá começar este. E a bola já rola. Daqui a sensivelmente 90 minutos chegamos ao fim da primeira volta desta época. Passe longo à procura de alguém. É canto. É canto para o Braga. Claro. Vai bater para dentro da área. Vai dizer que sim. Ai, à trave. Como é que isto vai à trave, man? Para o Sérgio. O Braga procura ampliar a série de jogos sem perder em casa. Claro. Neste momento já levam uma mão cheia. Fran Sérgio. Glaudemir. Calma, não perco-lhe a bola. Pedro. Ah, não perco-lhe a bola e eu vou perder a bola. Fogo, man. Não me deixou arrematar, pá. Ah, caraças. Claro. Então foi contra mim. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Atá, homem. Boa. Vem jogado. Vem jogado. Ah, este não chegou lá. Se chegasse... Tira, 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 tira. A bola chega até ele. Ah, caraças. Que confusão aqui, man. Tenta colocar diretamente na zona de perigo. Então não vai lá ninguém, man. Pira isso. E joga para trás para o guarda-rede. Está muita gente ali à entrada da grande área deles, meu. E tenta jogar cumprido. Foi mais forte aqui o adversário. Pode aproveitar. Ai, a fogo. Não estava a contar. Não estava a contar que eu chegar a esta bola, man. Foi um momento que fazia levantar o estádio. Fogo, pá. Podia ter embarcado golo, meu. Só que foi muita força. David Simão. Vai lá, vai lá, vai lá. Carraça. Carraça. Falta do quê, man? Estes árbitros, man, marcam falta por tudo e por nada, man. A bola chegou até ele. Passo interceptado. Joga para diante. Pedro. Passo muito perigoso. Não, pá. Esse passo não foi bom, man. Muito perigoso. Não foi bom, man. Eu já estava a sair dali. Vai lá o terceiro andar. Ai. Essas o guarda-redes agradece. E a bola regressa ao guarda-redes. Vá, bora lá, bora lá. Dá, rapaz? Vem. Isso. Nossa. Salta para encontrar a bola. Tome. Paulinho. Finalmente, man. Finalmente ali uma grande resposta a um canto meu. Toma lá, man. Exemplar. Um grande cabeceamento exemplar. Reageou a uma bola e conseguiu mesmo dar a direcção da baliza. Finalmente. Um grande centro, um grande cabeceamento, um grande golo. Nice. Mais uma vez aqui. Tão. E ali o Paulinho. Pum. Certeiro. Vai, bora lá. Pô, espero bem que sim, man. É sempre um teste mental aos garotos. Há que saber continuar com a mesma concentração. Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. Nossa. Nossa, é deles. É o lançamento do linha lateral. Isso. Eduardo. Paulinho. Pedro. Que é pá, desgraçado, man. Não consigo enganar este gajo, meu. O Braga marcou nos últimos minutos da primeira parte. E continuamos com o 1 a 0. Isso, 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 isso. Manda uma bola comprida. Bem jogado, bem jogado. Paulinho. Tenta abrir uma brecha. Pode atentar o remate. Ah, caraças. Ah, caraças. Vai. Tome. Ai, é, pessoal. Este foi à sorte. Este foi um golo de sorte mesmo. Mas, é. Foi um bom aproveitamento de uma oportunidade que surgiu, assim, do nada. Porque o defesa... Não soube o que fazer na bola. Já, o defesa quis aliviar a bola. Eu fui lá pressionar. A bola bateu em mim. Não é? Aqui. Este defesa quis aliviar a bola. Só que eu fui lá pressionar. A bola bateu em mim. Sobrou ali para o Paulinho. E o Paulinho, pimba. Estourou. Foi ali um penalti. Basicamente, foi ali um penaltizinho. Ó. Daqui. Tio. Bem. Ainda bem que esta bola entrou. Ainda bem. Está a 2-0. Porque assim... Já, porque assim, agora... Pode ser que fique um bocadinho mais descansado para nós, não é? Apesar de que isto não quer dizer nada. Tira, tira, tira. Isso. Isso. Ok. Pessoal, este jogo não é nada fácil. Porque jogos Braga, Boa Vista, não são fáceis. Por isso é que eu... Suspirei aqui um bocadinho de alívio ao marcarmos este segundo golo. Assim, surgir do nada. Porque não estava a ser fácil. Nós não temos estado... Ainda não tínhamos criado assim, grandes oportunidades de golo. O jogo está a ser difícil. Não está a ser fácil. O Boa Vista teve uma semana complicada... E este segundo golo pode, de certa forma, caso desanimem um bocado os jogadores do Boa Vista, ficar um bocado mais fácil para nós. Algumas das opções não estiveram de acordo com o momento do jogo da equipa e acabaram por prejudicá-la. Agora era bom que eles não marcassem. Era muito bom que eles não marcassem. Bruno Chadas, mete mais para a frente. Passe para trás para o guarda-redes. Atira lá para a frente. Tenta abrir uma brecha na defesa. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai, 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 vai. Caraca, sai sempre para eles, velho. Ui, que ainda bem que não entrou. Pedro, já fez o último passe em dois golos nesta partida. Está a ganhar terreno pela esquerda. É pá, a sério, men. A sério, deixaram-me ir até ali, meu. Chega à parte do remato, tenho que haver lá uma ave rara sempre a... A não me deixar brilhar, men. Que desgraçado, men. Que desgraçado, meu. Espera para isto. Estou farto de levar pau aqui neste bocadinho de tempo, meu. Lançou-se com os pés a bola e consegue um corte limpo. Fran Sérgio é assinalado livre. Ah, agora aí é falta. É pá, Fónix. Isto é falta, é isso? Por amor de Deus, men. Depois dos paus que eu já levei, isto é que é falta. Fónix. Passe comprido do guarda-redes. Paulinho. É uma bola muito boa. Ah, desgraçado. Curtou, men. A bola ultrapassa a linha e é lançamento. E vai-se embora, ô perigo. Puxou para cá, meu. Vira para a direita. David Simão. Joga rasteiro para as costas dos defesas. O árbitro assistente indica a posição irregular do atacante. Ah, ok. A tabela é profeita. É que se fosse falta, alguém tinha dado um ganho da pau mesmo. O guarda-redes dá um chutão na bola. Caraças, men. Foi um brinde para a defesa. Foi um brinde para a defesa. Mas partiu, foi todo. Isso é que foi. Vai lá, vai lá, vai lá. Eduardo. Pedro. Ah, tá, men. Desiste, desiste do lance, meu. Vira o jogo mais à esquerda. Vai, 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 vai. Tenta abrir uma brecha na defesa. A bola chega até ele. Caraças, pá. Ó, Jimmy, men. Já estás todo podre, meu. Por alguém na frente. Faltam opções para definir a jogada. Vai ter que segurar. Boa. Tentou fazer tudo sozinho, mas acabou por ser desarmado. E perdeu-se um lance. E perdeu-se um lance. E vai ser perigoso. Não percebi o que é que se passou aqui, meu. Então tu pedes uma bola e depois vazas. Coloca a bola por cima no espaço. Acerta, remate. Vai tentar... Ui. Não tirem de a bola, que nem é preciso. Ele sabia que este golo era muito importante para a equipa, mas não aguentou a pressão. Bora. Vem. Vem. Dá-lhe. Toma, 3-0. Paulinho à tric. Nice. Granda Paulinho a aproveitar ao máximo todas as oportunidades que teve, meu. Assis mostrou reflexos rápidos, mas só isso não chegou. Granda Paulinho, men. O mérito do avançado é indiscutível, mas é a defesa que fica muito mal neste lance. E faz o e-trick. Já são 3 golos. Ele está a estrela do jogo. Está galho na hipótese agora. Ria, estamos a partida com o 3-0. Carraça. Isso. Passo errado. Joga bem lá para a frente. Vai lá, vai lá, vai lá. Tenta isolar o colega. Ai, 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 ai. Carraça. Joga mais para a frente. Ah, está, mano. A placa assinala dois minutos de compensação. Raul Silva. Eduardo vai tentar receber esta bola. Pedro. Bruno Chada. Ah, o senhor árbitro deixe o ataque acabar, men. Termina o jogo e os treinadores cumprimentam-se. Ai, ô Paulinho, a tríclica. Não é Paulinho, men. Tives a retirar deste jogo, sobretudo no que toca ao desempenho dos pontos de lança. Houve finalizações de... Ora, mais um que leva a bola para casa. Que leitura fases desta partida? Foi uma equipa que fez um excelente futebol. Com lances rápidos... Pessoal, foi um jogo muito difícil, meu. Apesar dos três ervos, mas foi um jogo muito difícil. Eu achei. Eu ia contar com a ajuda de todas as linhas para criados e clínicos. Porque as oportunidades surgiram, assim, de lances um bocadinho caricatos, não é? Porque não foram aquelas lances de golo em que nós fizemos jogadas. Pessoal, e o que é que eu estou aqui a ver? O que é que eu estou aqui a ver? Jornada 17. Porto 0. Rio Ave 1. Benfica 0. Guimarães 3. Sporting 1. Moreirense 0. Belenenses 0. Nacional 0. Sporting Braga 3. Boa Vista 0. Marítimo 0. Santa Clara 4. Tondela 1. Desportivo das Aves 4. Feirense 4. Vitória de Setúbal 0. E Portimonense 4. Chaves 1. O que quer dizer que... O que quer dizer que... O Sporting subiu ao primeiro lugar, mas com os mesmos pontos do Benfica. E nós... Estamos, simplesmente, neste momento, a dois pontos do primeiro lugar. Ou seja, como vocês podem ver, temos 36. O segundo lugar e o primeiro lugar têm ambos 38 pontos. Por isso, estamos, basicamente, a uma vitória de ultrapassarmos estas duas equipas. E conseguimos aqui uma distância de 3 pontos em relação ao quarto lugar, que é o Vitória de Guimarães. Pessoal, isto está muito fixe. Isto está muito fixe aqui para o nosso lado. E com este jogo, eu acho que... Ora, 11. E há... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ou seja, nós vamos... Este jogo foi o último jogo da primeira volta, não é? Foi a jornada 17. Foi o fecho da primeira volta. Terminamos aqui a primeira volta em terceiro lugar a dois pontos do primeiro lugar. Pessoal, eu acho que está muito fixe. Eu acho que está muito bom. Aqui o Nacional da Madeira e o Santa Clara continuam na mesma posição nos dois últimos lugares. Siga, vamos embora. E o que é que temos aqui agora? Futebolista Mundial do Ano. Neymar. Está certo. Está certo, Neymar. Eleito futebolista mundial do ano. Está o gajo ali a dar um kiss ao troféu. Pronto. Ah, já chega. Ok, vamos embora. Vamos seguir. O que temos aqui? Espera aí, foi Neymar e depois foi quem? Neymar, Rony Lopes e o Correau. Tony Correau. Vamos seguir. Ora bem, temos então mais Liga Nóis. Vai começar a segunda volta, pessoal. A segunda volta do campeonato. Estamos simplesmente a dois pontos do primeiro lugar. E está ao rubro. Este campeonato está ao rubro aqui nesta terceira jornada. Eu continuo ali com os golos na lista dos melhores marcadores em primeiro lugar. O Basso já marcou um golo. Já está simplesmente um golo atrás de mim só. E pessoal, vamos continuar isto amanhã, não é? Amanhã vamos ver o que é que vai sair daqui. Se gostaram deste jogo, já sabem o que fazer. Vai que se ainda apoiem, comentem, partilhem, subscrevam o canal caso ainda não o tenha feito. Passem na descrição do vídeo. Vão lá estar os links para os canais parceiros, redes sociais, loja parceira Amdala Geek Store com o meu código 10% com JimmyPT10. E um link que te dá acesso ao site Instant Gaming para fazer as compras através do meu link e terás o valor que tu gastares reverter a meu favor. Amanhã, então, temos um jogo em Mureira de Códigos. Vamos jogar contra o Mureirense e vamos ver se continuamos aqui a arrecadar pontos e vitórias. Ok, pessoal? Por isso, até amanhã. Fiquem bem e fui! Fiquem bem e fui!